Hello, my dear friend, Leonardo Leite aqui com mais um áudio em inglês pra você sobre mitos, verdades e maluquices sobre o aprendizado de inglês. E se é a primeira vez que você está escutando esta experiência em áudio, que eu geralmente faço dentro do meu blog, você pode estar assistindo este vídeo no YouTube, eu vou deixar o link, o link pra você acessar o post do blog onde tem o texto em português, você pode também ter este áudio com legendas e tudo mais, vou deixar o link aqui embaixo. E eu sempre faço isso, eu escrevo um texto com dicas e muitas coisas legais sobre aprendizagem de inglês, esse inclusive é um dos meus favoritos sobre mitos, verdades e maluquices, e eu faço um áudio em inglês, com legendas em inglês. Então se você quiser ler sobre este áudio que eu falo em inglês e em português, você pode ver no blog. Se você já está aqui no blog, o texto está aí embaixo, e você vai poder aproveitar todas as dicas que eu dou sobre estes mitos, verdades e maluquices sobre o inglês. Espero que você aproveite bastante este áudio, ele vai estar em inglês, comigo falando em inglês, e legendas em inglês. E, claro, você vai poder ler este texto em português no meu blog. Thank you so much e aproveite! para aprender inglês, especialmente aprender inglês em seu próprio, sim. E eu vou falar sobre alguns mitos, e a verdade, e alguns nonsens, que eu estou ouvindo durante todos estes anos ensinando inglês, sobre como aprender inglês em seu próprio, ou com um curso, com uma professora, ou qualquer coisa. E isso é realmente engraçado, porque muitas pessoas, elas realmente não têm ideia o que é a melhor maneira de aprender inglês. E eles continuam indo para as escolas tradicionais, tentando aprender inglês através de ler livros e estudando gramática. É realmente engraçado. Com o aumento da demanda de habilidades de inglês em inglês, muitos brasileiros estão venturando na jornada de aprender inglês em seu próprio, o que tem gerado um aumento significativo no número de profissionais e empresas que oferecem inglês online. E é importante enfatizar que falar inglês não é mais uma atividade exclusiva para o upper-middle-class pessoas, pessoas com dinheiro, mas necessária em todas as classes econômicas no Brasil ou em qualquer outro país. Se você está entre 18 e 100 anos e não fala inglês, você está e não tem mais oportunidade para personal e profissional e crescimento. Nós vivemos em uma comunidade global onde a tecnologia principalmente fala inglês. E isso é um fato de fato. O bom negócio é que há muitas maneiras para aprender inglês em seu próprio semelhão 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 ter muito dinheiro em face-to-face uma opção é para usar Mágica Stories que podem ser acessadas de qualquer lugar em qualquer momento. Right? Você pode também ter vários tipos de cursos from free to paid com diferentes materiais e metodologias. É importante escolher um curso que suites seu desejo e seus objetivos para dedicar você para praticar especialmente não apenas estudar regularmente. Outro tip é de imerso em a cultura de ouvir filmes séries livro artigos em inglês ouvir música podcasts também é importante praticar conversa com amigos que falam inglês ou através de minhas Mágica Stories Bom, de qualquer forma aprender inglês em seu próprio é possível meu amigo e Mágica Stories é um excelente opção para aqueles que querem estudar e praticar flexibilmente e econômico você só precisa determinação disciplina e willingness para dedicar tempo e effort para achieve seus entendimentos e entendimentos e agora vamos falar sobre alguns mites sobre aprender inglês há muitos mites sobre entendimentos e é importante para desmitir alguns de que e aqui são os mai 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 concemptos sobre o subject número 1 eu preciso read para entender isso é não verdade até que é muito para aprender inglês listening é essencial para desenvolver auditory you know what auditory is auditory comprehension and fluency in the language the habit of listening to the same things many times helps to make comprehension automatic another myth you only acquire fluency in the language by living abroad this is another myth there are many ways to learn English without leaving your country in fact some people who have never left Brazil speak English as well as those who have been abroad it is important to practice and expose oneself to the language regardless of the geographic location another myth let's say there's another myth here knowing grammar is necessary for fluency in English it is not true that grammar is necessary to have fluency in English although grammar is important fluency in English comes from practice and exposure to the language not from memorizing grammar rules it is better to focus on communication and understanding before worrying about grammar now let's talk about truths on how to learn English you only learn to speak English by listening yes this is a fundamental truth to acquire fluency in English you need to listen a lot because it is impossible to speak something that we have never heard before now pay close attention to this listen up everything you speak in Portuguese today at some point in your life you've already heard and that won't be any different with English another truth trying to learn English grammar rules hinders the development of speaking and understanding English quickly now can say that again trying to learn English grammar rules prevents the development of speaking and understanding English quickly and that is true it is important to first develop the the ability to understand and speak to be able to make the sounds of the language and recognize the sound details of the language before assimilating grammar rules before assimilating grammar rules remember what did you learn what did you learn first in in Portuguese speaking and understanding or the functions in the parts of speech of subordinate clauses you know adjectives predicatives etc no right you first learn speaking and understanding another truth training in English is more important than studying English again training English training practicing your English is more important than studying English approach your development in the English language as physical training as physical training train a little every day listen and speak every day your progress will be much faster than if you sit in front of a book or computer and study grammar vocabulary texts etc etc it's important to remember the training English doesn't just mean talking to a native speaker or practicing speaking but also includes listening carefully reading aloud and practicing you know writing a little bit to complete training is essential for effective learning now let's talk about some crazy stuff nonsense about learning English first one if I watch English TV every day I will learn to speak and understand English well this is a partially true idea exposure to the language is essential but it is not enough for complete language acquisition to learn English by watching TV you need to make an effort to understand the words expressions and context for this it is necessary to have a basic knowledge of the language and be attentive to spoken language therefore it is important that you invest time and effort in studying grammar vocabulary and pronunciation wow it's crazy isn't it another crazy thing I will learn to speak and understand English by training once a week in my English class with my English teacher this is a big nonsense language learning requires dedication and regular practice weekly training is not enough to develop communicative skills and will not allow you to progress properly weekly it is important to dedicate time and energy to you know studying practicing communicating in English every single day and the last nonsense for today of course I have no talent for languages this statement is a big nonsense the ability to speak a language language is not a matter of talent but of dedication and practice we all have the ability to learn and speak English fluently as long as we practice regularly learning a language is like any other skill that will require time and effort so we start with the small steps practice every day and you will see your progress so my dear friends start now take advantage of these tips and you know this knowledge that I'm giving you to improve your development in English language right and I'll be here all the time I'm always available to help you with your wonderful journey of learning English I hope you have enjoyed this audio and I'll see you in the next audio experience thank you so much my friend and I'll see you soon bye now you